Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você aí. Você que tá na sua casa, você que tá no seu trabalho, você que tá no transporte público. Pra você, na sua vida, assim, não tô falando de futebol não, mas na sua vida. O fim, ele acaba justificando os meios ou não? Ou você acha que não tem nada a ver? Que assim, você precisa ter uma trajetória mais uniforme, uma trajetória mais homogênea. Que, como as coisas acontecem, acabam refletindo no final, no resultado. Então, pensou? Comenta aqui o que você acha sobre o assunto. Porque, falando sobre Atlético Paranaense, eu acho que essa questão, ela entra muito em pauta quando a gente pensa na maneira do Atlético jogar, né? Quando a gente pensa na maneira do Atlético se impor nas partidas, da maneira do Atlético levar as competições e os jogos na temporada 2022. Porque, se a gente for sincero, é um Atlético que tá longe de ser o Atlético do futebol bonito de outros tempos. 2018, 2019, até mesmo 2004, 2013, eram Atléticos que jogavam de uma maneira mais vistosa. E, assim, não conseguiram o resultado que esse Atlético conseguiu, que é chegar numa final de Libertadores. Só que, na reta final da temporada, eu sinto que o torcedor, ele tá mais frustrado por não sentir prazer em ver o clube dele. E eu acho que isso interfere muito na análise geral, sabe? E do que realizado por estar na final da Libertadores. Até porque, o fato do torcedor sentir que o time dele não joga bem, o fato do torcedor sentir que o time dele não entrega o que ele acredita que é o ideal, faz ele sentir mais preocupação do que qualquer coisa pra final da Libertadores. E olha que eu não acho que tenha muita coisa a ver. Eu acho que a final da Libertadores, ainda mais uma final única, é um contexto muito específico. Mas, assim, hoje, dentro do universo Atlético Paranaense, dentro do trabalho do Filipão, dentro das peças que estão nesse elenco, será que a gente não consegue juntar a capacidade de praticar um bom futebol, a capacidade de praticar um futebol mais competitivo, a capacidade de praticar um futebol mais vistoso, alinhado com esses resultados expressivos, como é chegar numa final da Libertadores, a gente vai debater isso. Mas, antes, eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym, KTO, marcas parceiras, marcas amigas, sabe? Hoje já teve rodada de Liga dos Campeões, rapaz, é da manhã, tem de novo, não perde a oportunidade de usar o código 3 pontos, e apostar lá na KTO. Então, assim, eu acho que esse vídeo, ele precisa ter uma parte bem importante, que é falar dos contrapontos que o Filipão teve nesse trabalho, né? O Filipão, ele chega pra um cenário de um time que tá mal. O Filipão, ele chega pra um cenário de um time que, basicamente, desperdiçou quatro meses de temporada. Um time que não tinha confiança, um time que sentia falta das suas referências. E ele precisava dar resposta logo. Ele precisava dar uma resposta quase que imediata. Não tinha tempo pra trabalhar. Não tinha tempo pra desenvolver uma ideia. E quando você não tem tempo, você acaba optando pelo caminho mais fácil. Você acaba optando pelo caminho que, provavelmente, vai te dar uma resposta mais imediata. E foi isso que aconteceu. O Filipão logo conseguiu emplacar, sei lá, 15 jogos sem perder. E dentro desses 15 jogos sem perder, óbvio, tiveram algumas boas atuações. Mas, mesmo nesse período de uma grande invencibilidade, era time com linhas baixas, esperando o adversário pra aproveitar o espaço pra atacar as costas do adversário. É, cara, um time que... um time que conseguia transicionar muito rápido, um time que conseguia chegar no gol adversário muito rápido, era muito eficiente, era muito competitivo. A gente, em nenhum momento, falou de um atlético vistoso. A gente falou de um atlético muito prático, que tentava resolver os jogos de uma maneira muito prática. Não era um atlético que buscava resolver os jogos, transformando a pergunta como se resolve os jogos na prioridade. Ele só buscava resolver. O atlético buscava uma nota em questão de como se joga futebol, não uma nota alta. A competitividade, a nota era altíssima. Mas não era equilíbrio. Não tinha um equilíbrio, sabe? Não era equilibrado. Não tinha equilíbrio entre o jogo legal de se acompanhar. E assim, eu não falo jogo bonito, porque o jogo bonito é relativo. O jogo bonito pra mim pode não ser jogo bonito pra você. Mas o jogo legal de se acompanhar em relação a essa competitividade. Ponto. Já fui justo aqui e falei o que, assim, eu achava eu achava correto falar. Ponto, ponto, ponto. Beleza? Agora a gente vai pra outro cenário. Que é o que falta. O Filipão tem material humano pra fazer um jogo melhor? Tem. Eu acho que esse é o primeiro ponto a deixar claro. O Filipão, ele tem material humano pra fazer um jogo melhor. O Filipão, ele tem dois laterais que, pô, são excelentes laterais. O Kelvin e Abner, na medida do futebol brasileiro como um todo, são excelentes laterais. Laterais que constroem bem, laterais que têm boa capacidade de chegar e ajudar ofensivamente. Não comprometem tanto defensivamente. Então, pra uma postura de jogo diferente, eu acho que os dois laterais encaixariam muito bem. Sabe? O Abner mais construtor, o Kelvin mais de profundidade. O Filipão tem volantes ali que podem fazer um jogo de transição, mas podem fazer um jogo de mais domínio. O Atlético tem o privilégio de ter um Fernandinho. O Atlético, ele tem o privilégio de ter o maior brasileiro da história da Premier League. O Atlético tem o privilégio de ter um cara que trabalhou tanto tempo com o Pepe Guardiola. Sabe? Você acha que a bagagem técnica do Fernandinho, a bagagem tática do Fernandinho não qualifica ele jogar de uma maneira mais propositiva, mais dono do jogo no Atlético? Eu acho que qualifica. E não é só o Fernandinho. Você tem Eric, você tem Christian, você tem Alex Santana, você tem Matheus Hernandes. Talvez o Hugo Moura seja o jogador que mais fuja desse cenário. Os outros, eu acho que encaixa muito óbvio. Aí, pensando num quarteto ofensivo, Vitor Bueno, Terence, Coelho, Vitinho, vários desses jogadores, Canóbio, que seja, Romulo, Pablo, Vitor Roque, vários desses jogadores, eu acredito que eles seriam potencializados a partir de uma maneira de se jogar diferente. Vários desses jogadores, eu acredito que seriam potencializados a partir de uma maneira de se jogar mais leve. e mais leve. Sem iniciar as jogadas de maneira tão complicada, sabe? A maneira que o Atlético bota a bola pra frente sem querer saber de absolutamente nada é desgastante pro time, é desgastante pro torcedor, é desgastante pra qualquer um. Cara, sai jogando, velho. Eu não tô falando fazer uma saída Fernando Diniz, não. Se chegar o momento que as coisas apertarem, se chegar o momento que as coisas tiverem ali mais difíceis, você busca uma saída mais grosseira, você busca uma saída mais simples, mas por jogada que inicia bem tende a terminar bem. Vamos ter isso na nossa cabeça, vamos ter isso na nossa memória, não vamos abrir mão disso tão facilmente. saiba valorizar a bola no campo de ataque, a bola não é inimiga do Atlético, tenha retenção, gira pra um lado, gira pro outro, tenha paciência, não precisa forçar todo momento, não precisa resolver as jogadas com uma urgência, com uma pressa, porque assim, usando o linguajar popular, a impressão que eu tenho é que o Atlético é um time afobado quando tá no ataque, que o Atlético perde muitas oportunidades por não respirar, contar até três e buscar alternativas, por não respirar, contar até três e buscar um companheiro melhor colocado. e eu acho que isso vem, obviamente, de decisão dos jogadores, mas eu acho que isso também vem pelo fato do Atlético ter um treinador com uma proposta de jogo que já foi assim em outros clubes, trabalhos ruins recentes em Grêmio, em Grêmio e Cruzeiro, mas trabalhos muito bons como foi no caso do Palmeiras, sabe? Então sinto que o Atlético ele é uma equipe que cada vez mais busca ir contra algo que a torcida deseja. Cara, a gente vai enfrentar um Curitiba agora. A diferença técnica entre Atlético e Curitiba é uma diferença monumental. É uma diferença gigantesca. Então, assim, eu sinto que o Atlético teria toda a condição de se impor ter 60, 70% de posse de bola e ganhar o jogo. Vamos ver como vai ser a postura da equipe. e dependendo como for a postura da equipe, só vai reforçar o que eu falei. Só vai trazer mais à tona o que eu falei. Não tem problema de jogar da maneira que o Filipão vem jogando a temporada inteira. Não tem problema. Pelo menos, eu acredito que não tem. jogar só dessa maneira é o que mais me incomoda. Jogar só dessa maneira é o que eu acho que é o mais prejudicial para o Atlético, para a identidade Atlético, para a cultura Atlético. E quando você fala do clube Atlético Paranense, você precisa respeitar todas essas tradições. Não adianta um resultado foda que é chegar na final da Libertadores acontecer e você não acompanhar em relação a outros cenários. como o Atlético joga semanalmente é muito importante.